Fala galera de Neve Noob, seja bem-vindo ao pior canal de gameplay do mundo Ops, esse não é o meu canal de gameplay, esse é o meu canal principal E aí galera, esse é meu primeiro vídeo de gameplay do canal Tô aqui com PUBG Mobile, e aí vou... Ah merda, vai ficar aparecendo essas Break Night aqui, é treta né, mas tudo bem né É o que dá pra fazer, é a vida Vamos aí jogar pela primeira vez PUBG Mobile Primeira vez não, é a segunda vez que eu tô jogando né Mas é a primeira vez que eu tô jogando gravando É isso aí Vamos lá, eu ia colocar o webcam, mas... Meu, se essas buroscas ficarem aparecendo no meio do jogo, vai ficar muito puto hein Vamos lá Iniciar o jogo Então Tem uma galera que fica rivalizando né Entre o PUBG Mobile e o Fortnite Eu particularmente não gostei muito do Fortnite Mas tem quem goste né Fazer o que né O que que eu fiz aqui, não sei Cadê o resto do povo Meu, por que que tá isso aqui Travessuras ou frango O que tem a ver hein, não faço a menor ideia A primeira vez que eu joguei, eu fiquei em décio né Vamos ver como que eu vou ficar dessa vez É... Eu fiquei em décio porque acabou minha munição Eu... Vamos logo lá Vamos no avião Vamos nos preparar para saltar Vamos lá Maria Já pode saltar Pular Pular Eu não sei se eu vou cair em uma boa área Vou chegar mais perto Eu tenho uma área ali que parece que seja um bom lugar né Bom lugar é cair bem no meio do mapa né Mas... Eu acho que eu vou cair em uma péssima área cara E pior que não dá para você controlar isso aqui né Só faltava eu cair e já morrer né Aí vai ser zoeira Aí vai ser feio É bom que a gente já vê se tem alguma arma O... Casinha... Aí... Entra na casa Tem... Opa... Colete É bom... Eu não peguei arma mas peguei colete O que que tem aqui? Silenciador Quebra-chama É... Ó... Peguei uma arma Deixa eu ver aqui Putz Tem alguém atirando Tem alguém atirando Morre diabo Não Ah agora morreu Caramba velho Ainda bem que eu estou com colete Então né Tem gente que prefere o Fortnite E eu prefiro Aí 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 é para cá quem tem que ir Que que é isso Não sei Uia Tem um monte de coisa aqui Ó Tem uma outra arma Deixa ela guardada Um campo de Tiro Vou ficar Gastando munição não né Eu nunca entendi aqui O seu objetivo É sobreviver Vamos ver Ixi Eu estou fora do circo Meu Isso é grade? Se for grade Eu estou ferrado hein Cara Como é que eu pulo? Aqui Putz Eu estou fora da área Como é que corre Aqui Está para correr? Hum Sei não hein Vamos Ai Estou fora da área Bom Acho que agora Estou dentro da área Ótimo Eu só acho Que essa munição Não é suficiente Para mim Chegar até o final Do jogo Mas Tudo bem Importante A gente Sobreviver Isso aí Tem oitenta e três Vivos Eu matei um Já é alguma coisa Né Eu vou ficar longe Da estrada Né Porque já sabe Né Estrada É complicado Bombas Bombas Falta um minuto E trinta Acho que Para acabar o jogo Deixa eu ver Peraí Eu tenho que Deixa eu ver Para cá Não Então É isso aqui Não Pesta Que susto Olha É um carro Onde tem veículo Geralmente É meio complicado Mas Vamos tentar Pegar o carro Como é que Entrou no carro Como é que Entrou no carro Entrar Ai Tem alguém Atirando Ai Eu não sei De onde Que está vindo O vagabundo Vem vagabundo Matei Tem mais Alguém Me atirando Pior que Eu estou dentro Do carro Eu não sei Andar com o carro Ai Tem alguém Me atirando Eu não sei Eu não consigo Ver quem que é O vagabundo Que está me atirando Eu Achei Você Chupa Chupa Matei Matei Você Meu Deus Caralho Eu não posso Pegar Deixa eu ver Onde eu estou Olha Sendo bem Deixa o carro Embora Eu vou embora Vamos entrar Na casa Ver se tem Alguma coisa Aqui A porta Está aberta Eu acho Que alguém Já entrou Sai Lixo Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu estou Pera aí Vamos para lá Matei Dois Não Mentira Matei Três Eu tenho Cento e cinco Balas E meu colete Acho que foi Para o saco Hein Cara O que é Que é esse H Aí Pior que Tem um rio Aqui Eu não sei Como pegar Carro E tinha Uns malucos Me atirando Então Vamos atravessar O rio Dá para Atravessar O rio Segurando A arma Vamos lá Dá para Mergulhar É isso É isso Aí Atravessamos O rio Acho que estamos No limite Não Ainda estamos Estamos bem Estamos bem Tem uma casa Ali Não sei se dá Para Se aparecer Um Zé Maluco Opa O que é isso Tem alguém Aqui Onde é a porta Aqui Oia Pegar um monte De coisa Ai Filho da puta Te matei Lixo Não Maluco Me matou Velho Vamos embora Tô cheio Bom Acho que agora Tenho munição Suficiente Para Chegar Até o final Acho que sim Vamos ver Será que tem Alguma coisa Aqui dentro Kit de primeiro Socorros Aquela arma ali Não é boa Não Bora Eita Estrada 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 O que é aquilo É um carro Não sei Parece um carro Uma moto Oia Só preciso aprender A pegar a moto E pilotar Deixa eu ver Aí sim Aí sim Aí eu vi vantagem E pega agora Vagabundo Matei três Bom Tem dois minutos Para Ver Eita Aqui vai ter bombardeio Vamos contornar O bombardeio Eu estou bem no centro Quase Oia Gostei da motinho Vamos ver Onde nós estamos Vamos esperar aqui Tem um castelo ali Cara Vamos ali Como é que eu saio daqui O que é esse negócio Vermelho É uma Detonação Essa aí Tem alguma coisa Aqui Marulho Marulho de avião Tem alguém atirando Eu estou bem no meio O povo que tem que chegar em mim Agora aqui Ali Nossa Que arma Que arma maluca Velho Velho Estou nervoso Estou com sangue no zóio Vem cara Oia Matei cinco Estou bem no meio Cadê minha motoca Está aqui Deixa os malucos virem Deixa os malucos virem Vem maluco Qualquer coisa Eu pego minha motoca E saio vazado Aê O que é aquilo ali Parece Sei lá o que que é Vamos deitar um pouquinho Relaxar Relaxar Se bem que eu estou Bem no campo aberto Aqui Qualquer um Uia Vem vindo um cara ali Peraí Que a gente mata ele Peraí Fio Estou vendo você Eu vi você Acho que você não me viu Ele me viu Ele me viu Chupa, maluco! Seis, falta vinte, deixa eu ver como é que nós, velho, tamo fora, levanta daí cara, pega sua motoca, dirigindo. Ixi, tamo fora! Ixi, tamo fora! É, tamo, fica no alto dessa colina, era, ae, tamo bem, opa, tamo bem. Tamo aqui, é, dá pra ir um pouquinho mais, né? Peraí que eu acho que tem algum maluco aqui. Cara, eu tô em bem campo aberto, qualquer um que vim aqui pode me atirar. Cara, achar essa motoca aqui foi, ó... Ai, tem alguém atirando em mim! Peraí! Quem é você que tá atirando em mim? Deixa eu te ver que cê vai ver só. Vou te encher de bala, maluco! Chupa! 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 bem no meio, tô bem no meio, olha, tem nove vivos, cadê esse povo, vai chegar uma hora, se eles chegarem aqui, vai ficar nove contra nove, aí o bicho vai pegar, eu tô bem no meio cara, vou até sair da motoca e ficar abaixado, aqui vai começar a aparecer o povo, vamos ver, eu tô bem no, isso, bem escondido, não, fica bem abaixado, esperando, agora se diminuir não tem pra onde correr, já tô no limite, 44 segundos, não sei pra que, mas tudo bem, não tô vendo ninguém, será que eu vou ganhar o jogo na minha segunda partida, ó, barulho de avião, limite de área, ó, um, eu tô ouvindo barulho de tiro, seis, cabe aqui, eu tô bem escondido no matinho, não tô vendo ninguém, cara, eu escolhi, eita, só tô vendo o tiro, é isso aí, não tô vendo nenhum maluco aqui, vai ficar perto da minha motoca, mas acho que não vai precisar mais dela, não, o jogo tá quase, eita, o que será que é aquilo, hum, eu não sei se você deve ir lá não, hein, cara, ai, mas você vai morrer, vai morrer, tá vendo o tiro, o que será que é isso aí, vamos chegar, o que será que é isso, nossa, valeu, opa, colete, mas por que que eu não posso, eu tô de colete, eu tô, nossa, eu não desperdi essa bala, cara, cadê minha motoca, vai, não lembro onde eu que eu deixei minha motoca, sai disso, sai disso, sai disso, eu acho que o cara não me enfrentou, é, galera, eu fiquei em quinto, né, é isso aí, minha primeira partida, e eu fiquei em quinto, quase que deu, é isso aí, bom, vamos parando por aqui, grande abraço a todos, até a próxima.